Bem-vindos à apresentação sobre divisão de números decimais. Vamos começar com um problema. Quanto é 23,828 a dividir por 0,28? Na realidade, estes problemas de divisão decimal são muito parecidos com os problemas de divisão nível 4. Basta perceber onde colocar a vírgula. Então, o que temos de fazer é pegar na vírgula e deslocá-la as casas necessárias para transformar este número decimal no número inteiro. Portanto, neste caso, temos de a mover duas vezes para a colocar aqui e transformar o 0,28 em 28. E se fizermos isto com este número, temos também de o fazer com este número. Se movi esta vírgula duas casas para a direita, também tenho de mover esta vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. A vírgula fica aqui. E assim, transformarmos este número em 2382,8. E agora podemos tratar este como 28. Como um número inteiro. Ou seja, dividir 23,828 por 0,28 é o mesmo que dividir 2382,8 por 28. Não vou apagar a vírgula anterior porque se estivéssemos a fazer isto com uma caneta, teríamos exatamente o mesmo problema. Então, agora vamos resolver isto como um problema de divisão nível 4. Quanto é 2 a dividir por 28? Como 2 é menor do que 28, não dá. Quanto é 23 a dividir por 28? Mais uma vez, não dá, porque 23 é menor do que 28. Quanto é 238 a dividir por 28? Ora, 28 é quase 30. 238 é quase 240. Então, 240 a dividir por 30 é igual a 8, porque 24 a dividir por 3 é 8. Então, vamos arriscar que 238 a dividir por 28 é igual a 8. Isto é mesmo um palpite. Por vezes, é preciso experimentar alguns números. 8 vezes 8 é igual a 64. 8 vezes 2 é igual a 16. Mais 6 dá 22. Vamos subtrair. Sobra 14. O palpite foi correto, pois 14 é menor do que 28. Portanto, 8 é o maior número de vezes que 238 pode ser dividido por 28 sem ultrapassar. Agora, vamos baixar o 2. Como estão a ver, isto não é mais do que um problema de divisão nível 4. Quanto é 142 a dividir por 28? Mais uma vez, vamos aproximar. 28 é quase 30. 30 vezes 4 é 120. Vamos arriscar e colocar aqui um 4. Podemos estar errados, mas vamos ver se funciona. 4 vezes 8 é 32. 4 vezes 2 é igual a 8. Mais 3 dá 11. 2 menos 2 é igual a 0. 4 menos 1 dá 3. Interessante. Acontece que este resto é maior do que 28, o que significa que poderíamos ter dividido 142 por um número maior do que 4. Vamos voltar atrás e alterar tudo isto. Como isto não é algo mecânico, temos de ir tentando números e ver se servem. Se não servirem, podemos aumentar ou diminuir o número. Vamos apagar a última parte sem estragar o que já lá estava. O ideal era termos feito os cálculos ao lado antes de fazermos tudo isto. Assim, não teríamos de voltar atrás e apagá-los. Voltemos ao que estávamos a fazer. Vimos que com 4 o resto é muito grande. Vamos agora tentar com o 5. 5 vezes 8 é igual a 40. 5 vezes 2 é igual a 10. Mais 4 é igual a 14. 142 menos 140 é igual a 2. Como 2 é menor do que 28, então o 5 está correto. Agora é só baixar o 8. Notem que entramos na parte decimal do dividendo, pelo que estamos também a entrar na parte decimal do quociente. Assim, vamos colocar aqui uma vírgula. 85 vírgula... Ora, 28 a dividir por 28 é igual a 1. 1 vezes 28 é igual a 28. E o resto é igual a 0. Assim, 2382,8 a dividir por 28 é igual a 85,1. Ou poderíamos dizer que 23,828 a dividir por 0,28 é igual a 85,1. Esta foi a resposta que obtivemos. Mas, apesar de fazer sentido, devemos sempre fazer uma pequena verificação. Se multiplicarmos 85,1 por 0,28, faz sentido obter um número perto de 23? 0,28 é quase um terço. E 23 é quase um terço de 85. Assim, faz sentido em termos de números aproximados. Ao calcular números decimais, se tivéssemos aqui, por exemplo, 800 em vez de 85, ficaríamos com, por exemplo, 0,25 vezes 800. Isto dá logo para ver que é maior do que 23. Então, é sempre bom fazer uma verificação para ter a noção da ordem de grandeza que a nossa resposta deve ter. Vamos resolver outro problema. Vamos dividir 43,23 por 3,3. A primeira coisa a fazer é deslocar a vírgula. Só temos de mover uma casa aqui e deslocá-la a uma casa aqui também. Estamos, então, novamente com um simples problema de divisão nível 4. 4 a dividir por 33? Não dá. Então, vamos dividir 43 por 33. Isto é fácil. Dá 1. 1 vezes 33 é igual a 33. Fazemos a subtração. 43 menos 33 é igual a 10. Baixamos o 2. Quanto é 102 a dividir por 33? Podemos arriscar e dizer que é 3, pois 3 vezes 33 é igual a 99. Quanto é 102 menos 99? É igual a 3. E vamos baixar este 3. Como entramos na parte decimal do dividendo, podemos colocar já a vírgula no quociente. 13 vírgula... 33 a dividir por 33 é igual a 1. 1 vezes 33 é igual a 33. 33 menos 33 é igual a 0. 43 vírgula 23 a dividir por 3 vírgula 3 é igual a 13 vírgula 1. Ou, então, se movermos a vírgula, quando a movemos para a direita uma vez, estamos a multiplicar o divisor e o dividendo por 10. É o mesmo de dizer que 432 vírgula 3 a dividir por 33 é igual a 13 vírgula 1. Vamos resolver um último problema. Queremos dividir 0 vírgula 3, 3, 5, 0 por 2 vírgula 5. Vamos, mais uma vez, mover a vírgula uma casa aqui e o mesmo deste lado também. Quanto é 3 a dividir por 25? Não dá. Como vamos precisar de usar já a parte decimal do dividendo, estamos também a entrar na parte decimal do quociente. Então, colocamos aqui um 0 vírgula... Ora, quanto é 33 a dividir por 25? É 1. 1 vezes 25 é igual a 25. 33 menos 25 é igual a 8. E baixamos este 5. Quanto é 85 a dividir por 25? Sabemos que 25 vezes 3 é igual a 75. Então, vamos usar o 3. 85 menos 75 é igual a 10. E baixamos o 0. 100 a dividir por 25 é igual a 4. Então, a nossa resposta é 0,3350 a dividir por 2,5 é igual a 0,134. Como podemos ver, a única diferença entre os passos para dividir números decimais e os passos da divisão no nível 4 é que nos números decimais temos de ter a certeza que colocámos a vírgula no sítio certo. Movemos a vírgula aqui para ficar com o número inteiro e aqui temos de deslocar a vírgula o mesmo número de vezes. Assim, o nosso problema transforma-se num problema de divisão nível 4. E o truque da divisão nível 4 é ir experimentando números e ir ajustando se eles não servirem. Não é possível resolver estes problemas de forma imediata. Será sempre necessário trabalhar seguindo um método de tentativa e erro. E talvez usar a borracha ou fazer um rascunho ao lado de vez em quando. Bom, acho que estão prontos para resolver mais problemas com divisões decimais. Espero que se divirtam.